Uma plantinha com água vai ficar hidratada, ela vai pegar várias abelhas. Ô, vovó! O que foi? Faz mais tempo que você tá regando essas plantas, já tá bom, não? Não, as plantas precisam de água. Tá, mas choveu ontem, vovó, elas beberam muita água. Ai meu Deus, espera aí, eu tô lembrando de alguma coisa. Hum, tinha alguma coisa pra fazer que eu também não tô lembrando. É claro que tinha, a gente precisa levar o bebê pra creche. Ah, vovó, vamos brincar aqui no jardim. Não, espera, gente, meu Deus, que hora que é? Ah, eu acho que é meio dia, hora do almoço. Meu Deus, é meio dia, a creche fecha uma hora, a gente precisa, e agora? Tá, tá, acabou, vovó, a gente tem que almoçar antes. Ele tá dançando ali na sala vendo o desenho, olha. Tá, vai comer alguma coisa, ai meu Deus, ele tá aqui, bebê Pedro. Ele tá dançando, a gente tem que fazer comida, vovó, esqueceu? Olha, ele dança tão bonito. Meu Deus, o que tem pro almoço aqui? Vai preparando alguma coisa, eu vou pegar o menino e lavar ele. Tá, tá bom. Meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu não sei fazer tudo sozinha, não. Meu Deus, peraí, eu vou cozinhar alguma coisa. Deixa eu ver. Bebê Pedro gosta disso aqui, ele gosta de nuggets e asinhas de frango. Ai, que demora. Pronto. Você tá preparando alguma coisa? Ó, aqui é pra ele, vovó, ele gosta de asinhas de frango com vargem e pra você... É uma boa ideia. Quer um ovinho, um o quê, um macarrão? Pode ser um macarrão, tá a fim de comer uma massa hoje. Tá, vó, tô fazendo, mas ó, não sei se tá ficando muito bom não, que eu aprendi faz pouco tempo. Ah, não tem problema, o que importa é comer, vambora. Você já deu banho nele? Não, tô tentando tirar ele de frente da TV, mas não consigo. Tá aqui, deixa eu ver. É, pra mim, eu vou querer um arrozinho, um risoto. Você não vai virar um dançarino, homem. Pronto, risotinho. Vovó, eu vou te ajudar a pegar ele, peraí. Eu já fiz a minha comida, tô deixando lá no forno. Ô, ô, Pedrinho, você tem que tomar banho, menino. Vovó, Pedrinho, para de dançar, Pedrinho. Amanhã você começa a dançar de novo. Vai logo, vai tomar teu banho, menino. Vovó, a mulher que a sua vó tá mandando. Você quer ajudar lá no banheiro, vovó? Ai, pode ser, mas você já tá arrumada? Ah, eu não tenho que me arrumar, é só ele que vai pra cá e chovou assim mesmo. Olha, eu tô sentindo uma caixinha vindo de você. Eu não. Ah, não, vovó, eu já tomei banho. Então tá bom, você que sabe, vambora, Pedrinho. Vai lá, eu vou pegar o shampoozinho dele. Deixa eu ver. Eu ainda tô perdida na minha própria casa, não é por aqui não, é aqui a escada. Eu vou pegar o shampoo de lavanda e de camamila, vovó. Não esquece, traz tudo. Tá, vou levar. Prontinho, shampoozinho de dinossauro. Tô chegando, vovó. Vambora, não tô aguentando o fedor, no Pepe Pedro. Mas vai na creche, ele dá um banho. Eu, hein. Mas não interessa, o meu neném não vai pra creche fedendo. Vovó tá dando banho junto com o menino. Eu tô, depois eu só troco de roupa. Eu vou aproveitar e usar o sabonete dele, é mumbu. Shopozinho, ó. Aqui. Ai, meu Deus, é molhado também. Ai, meu Deus. Eu não falei, ó, você vai ter que trocar de roupa. Tá bom. Molhou o seu sapato. O que você tá ligando bem direitinho? Da outra vez ele ficou chorando, né? É? Ele tá virando. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu tô tentando pegar ele, não se mexe. Vamos pegar a toalha aqui, a toalhinha pra você se enrolar. Vovó, veste ele. Que eu vou começar a fechar as portas aqui da casa e a gente vai lá pra creche. Tá, pode deixar. Fecha direito. Deixa eu ver se ele deixa a janela aberta. A gente tem que almoçar. Ah, meu Deus, é verdade. Fê, menino. Meu alvo, isso tá aqui, gente. Vambora comer, tô no molhado mesmo. Vou colocar aqui. Vovó, coloca o uniforme nele, não esquece. Tá, pode deixar. Senta aqui, ó. Você vai comer. Coloquei ali pra você. Na outra cadeira. Vai, Pedrinho. Vai rápido. Vovó, foi do seu macarrão que você gosta aqui. Ah, obrigado. Obrigado. Foi lá se tem alguma coisa na máquina de lavar, mas não tem nada. Eu deixei o micro-ondas aberto na geladeira. Fecha ali, vovó. Minha moça, tá bom. Desculpa, vovó Zengere. Hum, vou comer arroz. Ai, que delícia. Ai, o fiozinho da geladeira, tô toda molhada. Hum, tá muito bom. Muito bom mesmo. Comei, olha isso. Nossa, que delícia. Tá cozinhando muito bem. Arrasei, né, gente? Nossa, eu adorei. Eu acho que já passou de meio-dia. A gente tem que ir, vovó. Minha moça, pediu. A gente vai chegar atrasado. Vambora. A gente vai ficar lá com ele? Não, a gente vai deixar ele e vai acompanhar ele, tipo, durante dez minutos pra ele não morrer de chorar. Ah, eu quero ficar lá o dia inteiro. Deixa só hoje, por favor. Olha, eu não sei se o pessoal da creche vai deixar, mas pode ser. É adaptação. Então, vambora. Tá bom. Meu Deus, vocês são muito atrasados, gente. Vamos, vamos. Espera. Vamos embora, vamos embora. Ah, eu acho que eu vou de bicicleta ou de alguma coisa. Deixa eu ver aqui que eu vou. Ah, eu vou nesse meu, minha bicicleta aqui, vovó. Olha só. Ei, peraí, deixa sua bicicleta aí, gente. Vai de carro. Que de carro? Vamos andando pertinho. Minha moça, então tá bom. Minhas canelas estão noendo. É pra lá, vovó, é pro lado do mar. A gente errou, a gente errou. Peraí, pra onde que é? Aqui, ó, pro lado da praia. Vai devagar, você não vai se quebrar. Eu tô aproveitando pra dar umas voltinhas, ó. Vovó, você anda muito devagar. Eu ando devagar o quê, menina? Pedrinho, você quer vir comigo aqui, ó? Não vai, não. Você vai acabar caindo nessa bicicleta e ir parar no hospital. Que nada, essa bicicleta aqui é super segura. Pega atenção, olha os carros. Vamos, 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 vovó, a gente vai chegar tarde. Sabia que você ia pegar uma bicicleta, vovó? Não, esse meu saco, eu fiquei cansada. Mulher, você está estressada hoje. Hoje eu tô molhada, eu tô fedendo a cachorra. Ó, chegamos no berçário. Olha, Pepe Pedro, seu berçário novo. Coisa bonita. Aqui é muito bonito, olha isso. Demais, olha só. Vamos entrar, vamos entrar. Vamos ver se fazer a matrícula dele aqui. Ih, não tem ninguém. Será que eu posso fazer isso? Eu acho que eu posso fazer, hein, vovó? Tenta. Eu vou sentar aqui e vou fazer, deixa eu ver. Pepe Pedro, fica no carrinho. Ah, que é o nome dele? Ai, sério, que legal. Pedrinho, neto da vovó. É, o netinho da vovó. Pronto, vovó, tá aqui. Que maravilha, o que foi? Eles vão te cobrar caro, viu? Minha nossa, mas eu já tinha pago tudo. A vovó aqui tá falando que são 500 robux. Ai, meu Deus, eu vou ficar falida. Pepe Pedro, tudo pela educação do meu nenê, hein? Vamos ver o que tem aqui de legal pra ele? Olha, que bonitinho essa mesinha. Será que ele vai ficar? Que coisa, vovó? Pepe Pedro, você gostou desse pato? Eu vou levar ele lá pra casa. Tem parquinho aqui, vovó, atrás dele. Cadê? Aqui em cima. Ah, você já subiu? Que bonito. Já sei, a gente pode brincar aqui, ó. Olha, eu perdi o teu urso de pelúcia lá embaixo. Vovó, solta ele aqui, ó. Deixa ele sair do carrinho pra ele brincar. Uh, pula aqui, ó. Menino, cuidado, eu vou ficar soltado aqui, ó. Que legal. Vem brincar também. Ai, meu Deus, eu vou acabar quebrando. Uh, uh. Eu sou muito pesado pra essas coisas. Vovó, ele pode subir ali, ele tá subindo ali. Perdi, ô, não vai não. Ih. Perdi, ô, volta aqui. Nossa, ele é boníssimo, vovó. Perdi, ô, volta aqui, vovó. Eu tenho que segurar você. Eu vou ajudar, eu vou ajudar. Pedrinho, cuidado. Olha, você tá prestando atenção. Olha, a vovó vai ensinar um negócio. Quando você for atravessar a rua, olha pros dois lados. Ai, quase caí. Cadê ele? Olha pros dois lados, Pedrinho. Vovó, vovó, vovó. Cadê o que? Ah, eu pego ele. Eu pego ele, cadê ele? Menino. Cadê ele? Meu Deus do céu. Você tá maluco. Eu vou pegar você no braço e vou segurar. Você não vai sair mais de mim, não. Eu, hein. Ó, eu vou ficar aqui, eu cansei já, eu, que menino maluco. Nossa senhora, vovó, não tem mais coração nem idade pra essas coisas. Leva ele pra escorrega, vovó, acho que ele já tá indo, aliás. Cadê ele? Ih, oi, que bonitinho. Meu Deus do menino, ele sobe rápido demais. Ele sabe brincar. Você sabe brincar uma ova, cadê o menino? Eu também quero ir, eu também quero ir, eu também quero ir. Olha, deixa eu tentar. Ai, Pedrinho, sai do meio. Meu Deus, esse negócio aqui é difícil. Eu vou atropelar o coitado. Aqui. Pedrinho. Olha, Pedrinho deu uma barraca aqui, vem cá, Pedrinho. Cadê a barraca, vovó? Olha, tá aqui, ó, tem duas barracas, tem uma girafa. Hum, vou ficar aqui, eu vou dar um susto nele. Você não vai dar susto no neninho, ele vai fazer xixi de novo. Ele não vai, vovó, cadê ele? Ele vai ser, da última vez eu tive que trocar duas faldas do menino. Eu vou dar um susto nele, tá? Pedrinho, vem cá. Ah! Oxe, cadê ele? Meu Deus do menino, tá com cara na parede, vem cá, filho. Eu vou aqui. Pedrinho. Ah, pedrinho, oi de cachorrinho. Olha, pedrinho, a vovó consegue fazer com esse negócio. Que legal, é muito fofo aqui. Tcharam! Uhul! Tcharam! Muito legal! Olha só, você gostou, Pedrinho? Que horas vai ser o lanche, hein? Ah, poxa, meu Deus, você já tá precisando de comida. Estou. Mas você não comeu em casa. A brinquedoteca é aqui. Pedrinho, vambora, pega o chocalho e a gente vai brincar de espadas. Ai, que lugar fofo. Onde você tá, menina? Eu tô na brinquedoteca. Ah, tem brinquedoteca também? Tem, aqui embaixo. Vem, pedrinho, vou levar você lá pra baixo. É aqui. Olha só, Pedrinho, tem um dinossauro aqui, ó. Cadê? Oh, meu Deus do céu, deixa eu calhar e tudo aqui. Que coisa fofa. Tá muito fofinho. Tem uns brinquedinhos ali atrás também. Que dá pra brincar. O Pedrinho tem que brincar com esse negócio aqui. É brinquedo de coisa inteligente, olha só. Como que monta? Levar isso aqui pra casa? Não faço ideia. Isso aqui é um negócio de tipo um quebra-cabeça, né, vovó? É, tem que montar. A vovó não precisa montar isso não. Eu também não sei montar isso aqui não, gente. Como que monta isso? Eu vou pegar vocês. Vai lá, Pedrinho, monta aí. O robô gigante. Ah, é legal esse robô aqui. O que ele faz? Ele não anda? Eu acho que ele não anda, não. Ele atira. Ele dá pra atirar? Não, não dá pra atirar, vovó. Pedrinho, o robô vai pegar você. Corre pra dentro. Hum, funciona. Deixa eu colocar aqui em cima. Agora, agora, vovó, está guardando o objeto secreto. Ele se multiplica. É? Olha, aqui é pra dormir. É um berçalho pros bebês dormirem. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Desse urso, que coisa medona. Ué, ele ficou pequeno. Tem que fazer lanche, né, vovó, aqui na creche? A gente vai comer? Eu também tô com fome. Eu tô com fome. O que tem aqui pra mim comer? Gente, o que que tem aqui? Cadê o menino, vovó? Onde é que ele tá? Cadê o menino? Eu vou comer isso aqui, sanduichinho. Pedrinho, ô. Vem cá, vem cá, meu filho, vem. Oi, tá vendo, Silvio, que a vovó pegou pra você? Senta aqui, Pedrinho, pra gente comer. Ó, acho que ele tá com fome também. Ai, meu Deus, eu tenho que pegar o alimento pra essa criança. É pra mamadeira, né? Espera, eu vou pegar até aqui do lado. Hum, tá muito bom isso aqui. Ah, eu acho que, já que eu tô passando o dia aqui, eu também vou poder dormir. Será que eu não posso, gente, vir um pouquinho, um berçinho desse? Ai, que bonitinho, olha que fome. Ai, não, 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 peraí, não é cobertor agora. E eu acho que eu vou pro branco. Vovó, pega ele e coloca no berço também. Vambora, neném, é hora de você dormir. Eu vou botar ele pra dormir e eu vou colocar na mamadeira. Esse berço é muito confortável, se fosse senhora eu deitava também. Você tá tomando a mamadeira do menino? Não tô, não, talvez o leitava quente. Você tá tomando a mamadeira dele, vambora. Vambora, o leção cobre o moleque. Ó, ele tá tomando pelo menos, né? Ô, neném come mingau, mingau é gostoso. Deita, Pedrinho, vai dormir. Ai, que maravilha, eu vou descansar um pouquinho aqui na cadeira. E você vai fazer o quê? Eu vou brincar por aqui. Ó, não vai pra longe, hein? Olha, gente, o banheiro. O que que acontece aqui se eu apertar esse botão? Ai, meu Deus, eu enchi de água. Vovó me mata, vovó me mata. Vovó tá tudo bem, hein? Cadê ela? Vovó? Eu posso brincar? Brincar aonde? Aqui, na frente, ó. Então pode, vai que eu tô olhando daqui. Ai, quero voltar a ser neném. Eu quero estudar aqui. Eu não quero ir pra escola mais. Quer nada, mas você tem que crescer, você tem que virar um adulto responsável. Aqui é mais divertido do que na minha escola. Ah, mas aí não tem culpa, então deixa eu, vamos se aproveitar com o bebê pedro quando estiver aqui. Dorme, ursinho. Ai, vou te dar aqui um ursinho, Pedrinho, olha. Ele não dormiu ainda, vovó. Ai, deixa, daqui a pouco, quando o efeito da mamadeira bater, ele apaga. É, ó, dorme. É, boi, boi, boi. Boi da cara preta vai pegar o Pedrinho. Você tá cantando música de assustar pro menino? Desculpa, desculpa, neném, não chora. O neném não chora. Então não coma na sua prima, perdona. Eu tô falando cedo, você vai fazer o neném chorar? Ele dormiu. Oh, ele apagou. Que bonitinho. Agora a gente já pode ir embora e largar ele aí. Meu Deus do céu, você vai largar o menino aqui, você tem juízo? Deixa eu ver. O que que é isso aqui? Um pato? Olha, será que posso... O que que dá pra fazer aqui? Que legal. Vovó, e aí, o que que você tá achando? Você vai colocar ele aqui mesmo, todo dia? Eu acho que eu vou, pelo menos pra dar um descanso. É perto de casa, tem bastante coisa pra fazer. É, e nos outros dias vão ter as professoras pra cuidar dele, né? É, vai dar pra fazer coisas legais aqui dentro. Boa ideia. E eu vou ficar lá na escola mesmo, fazer o quê? Lá não tem brinquedo colorido assim. Ah, depois você pode brincar com ele aqui. Ih, ele tá chorando. Mas eu queria que ele tá chorando, Pedrinho. Vai lá, vovó, vai lá. O meu neném, o que que foi? A vovó tá aqui. Ai, eu acho que ele ficou desesperado porque a gente saiu daqui. Poxa, vovó, não vai sair mais do seu lado nunca. Tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos pra casa, vamos pra casa. Eu acho que já deu, vovó. Ele vai ficar estressado. Depois você vem de novo. É, outro dia você vem, você quer vir? Eu acho que ele quer, ele vai ter que vir, ué. É, não tem jeito. Vamos pra casa. Vamos embora. Esse lugar é incrível. Eu também gostei, tá valendo a pena. O Pedrinho não gostou não que tá chorando até agora. Ai, menino, fica aqui na cadeira. Olha, vovó, leva ele no parquinho, talvez ele se alegre. Verdade. Vambora, Nelly. Eu vou sentar aqui. Olha, tem bastante flores aqui. Olha, Nelly, vai pular no dinossauro. É muito legal. Ai, que maravilha. Eu tô adorando esse local. É tão fofo e bonito. Eu acho que agora ele tá gostando. Tá rindo? Finalmente ele tá gostando de alguma coisa. Será que eu quebro isso aqui? Eu sou muito grande. Nossa, o negócio tá parado agora. Deixa eu chutar essa bola aqui. Você quebrou. Não vai chutar a bola na cabeça do menino. Ah, mesmo que essa bola escapou. Vai pegar a bola, bora. Tô tentando, tô tentando, tô tentando. Ai, ai, trepou de novo. Ih, eu acho que vai pro mar. Já era. Meu Deus do céu. Já era, já era, já era. Volta aqui. Pedrinho, ouro. Posso usar você só. A bola entrou no mar, vovó. E agora? Já era, né? Fazer o quê? Vamos pra casa? Eu vou ter um prejuízo. Eu vou ter que trazer outra bola pra cá. Ai, adorei nosso dia, vovó. Eu também. Vambora, Pedrinho. Tá na hora de ir embora. Amanhã você vai estar aqui de novo. Vamos pra casa dormir, descansar e trocar essa fralda. Vamos lá. Música Música